E aí pessoal, beleza? Aqui é o Toshimi para mais um vídeo e hoje eu estou aqui em uma área comercial já fazendo a troca de copa essa área aqui é para ser como um cartão de visita, você chega na propriedade vai ter um pitaião muito bonito e aqui o interesse é fazer uma rua de cada variedade são 14 ruas ao total separar os melhores materiais aqui, fazer uma rua de cada isso aqui vai ser tanto para demonstrar o empenho nosso na propriedade, para quem para visita, quem tiver interesse em conhecer algum material de ponta para fazer a troca de copa ou iniciar um pomar também vai ser fácil para poder mostrar aqui vai ser para multiplicação de mudas também e aqui eu estou fazendo hoje o início de um experimento aqui é parreira em madeira muita gente critica eu eu acredito que não seja nem o pior nem o melhor isso aqui é um palanque de de guricaia, mas ali já é uma lasca de eucalipto foi tratada se não me engano mas mesmo assim ela não vai durar para sempre vai ter troca constante se for um palanque de concreto concreto hoje em dia é um investimento muito alto a madeira apodrece e o concreto pode trincar encontrar palanque de concreto pedaço de poste poste quebrado e serrar mesmo assim ainda sai caro mesmo sendo de reuso então o interesse meu aqui nessa área é fazer um teste não com doutor vivo mas aqui estou plantando eucalipto essas aqui são uma das que eu comprei eram rocambole já plantei um pouco vai ter mais para plantar mas aqui eu estou colocando a cerca de 7, 8 metros uma planta da outra o interesse vai ser que cresça aí depois cortar ela com cerca de 1,70m 1,80m além de servir o interesse meu que eu sou apaixonado por agrofloresta esse eucalipto aqui vai evitar que a parreira tome quando um dos palanques de madeira deixar na mão aí eu vou ter tempo para vir e consertar por enquanto é um experimento eu já tenho casos que aconteceram na propriedade de plantas de árvore evitar o tombamento total da parreira então toda a experiência é válida essa aqui eu estou mostrando para vocês hoje e mais para frente se você acompanhar o canal vai poder acompanhar o desenvolvimento disso também então aqui é vermelha colombiana ali em cima royal red e assim por diante vou fazer a troca de copa chegar matéria seca no pé fazer uma adubação ali aqui está faltando uma desbrota eu vou providenciar logo mas então pessoal é isso que eu queria mostrar para vocês hoje gostou do conteúdo se interessa por pitaya pela vida na roça algum maquinário para que a gente possa mostrar se inscreva no canal ative o sininho e compartilhe com os amigos se achar interessante beleza falou até a próxima tchau